A imagem é impressionante. O caminhão perdeu o controle na curva e tombou na ladeira do Uruguai. O veículo estava carregado de conservas e azeite de oliva. Ele disse que vinha devagarzinho e a carga foi puxar para o lado. A gente não teve como tirar não. Logo depois do acidente, havia o risco de saque dos produtos. A polícia militar usou um helicóptero para monitorar a situação até a chegada das viaturas. Apesar da dimensão do acidente, ninguém se feriu. E quem precisa fazer algum tipo de...